Você não cuidou de mim Sobreviver, sobrevivir Quantos dias, quantas noites, quantas vezes Balancei, mas não caí Você não cuidou de mim Mas eu nunca deixei de te amar Feito um sobrevivente de um naufrágio Mesmo frágil, consegui me segurar Quantos dias, quantas noites, quantas vezes Eu chorei a te esperar De coração partido Quantas vezes guerrei com a solidão Mas não fui vencido Agarrada a esse amor Suportei a minha dor Não tentei te esquecer Foi grande o meu castigo Mas valeu a pena esperar você Que agora está comigo Diz que vai cuidar de mim E esse amor não vai ter fim Diz que agora é pra valer Você não cuidou de mim Você não cuidou de mim Mas eu nunca deixei de te amar Feito um sobrevivente de um naufrágio Mesmo frágil, consegui me segurar Quantos dias, quantas noites, quantas vezes Eu chorei a te esperar Eu chorei a te esperar De coração partido Quantas vezes guerrei com a solidão Mas não fui vencido Não fui vencido Agarrada a esse amor Suportei a minha dor Não tentei te esquecer Foi grande o meu castigo Foi grande o meu castigo Mas valeu a pena esperar você Que agora está comigo Diz que vai cuidar de mim E esse amor não vai ter fim Diz que agora é pra valer Você não cuidou de mim Você não cuidou de mim Você não cuidou de mim Fui